E aí galera do YouTube, aqui quem vos fala é o Lobo, aqui é a Pamis, do canal Na Mente. Hoje é o dia mais esperado do ano, do mundo, de todos os tempos, ninguém mais dorme, eu tenho certeza que as pessoas estavam desesperadas, meu Deus do céu, tomara que eu tenha ganhado, quando que é aqui, pelo amor de Deus, na mente só que tem, talvez não tenha sido tanto assim, mas teve, quase lá, quase lá, quase lá. Hoje nós vamos divulgar o resultado do sorteio do Borderlands, que foi aquele especial de 300 inscritos, e também um sorteio secreto, que só quem viu o episódio do Orion até o final, só quem gosta muito, que tá concorrendo. O Borderlands tem um total de 22 participantes, e o Orion, clica na outra minha, 9 participantes. Diferência grande, né? É, porque esse aqui é secreto, né? Só falei lá no final do episódio, né? Então vamos começar pelo Borderlands, que é o mais esperado, ou vamos falar pelo Orion primeiro? Vamos começar por esse, né? Vamos começar por esse? Mais esperado. Então tá, vou explicar como funciona o sorteio. Esse aqui é uma planilha do Google Docs, eu amo o Google, pra quem não sabe. Ele ama, ele ama. E eu fiz, eu programei aqui o sistema pra sortear entre as pessoas. Ele vai gerar um número aleatório entre 1 e 22. Opa! 1 e 22. Isso. E fica apertando o Generator aí. Esse aqui vai ser um número aleatoriamente gerado, que vai navegando entre os concorrentes, entre os participantes, e vai aparecendo ali, como vocês podem acompanhar, né? Sim. E quando for iniciado, tanto no Orion quanto no Borderlands, esse nome é que vai valer. Eu acho que já tá claro o suficiente. Zero lá em cima pra mim, por favor. De zero a zero. Isso. E agora vai estar concorrente. Agora vai. Então bota lá em cima. De 1 a 22. E que ruim, os tambores! E agora? O primeiro vencedor é... É... Ih, quem? De Bernarx! Brenarx. 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 Pô, que nome complicado de escrever, parceiro. Não, tem que ser, pessoa. Não, é B. Brenarx. Mas o R tá pro outro lado. Pertence. É Bernarx, é Bernarx. É isso. Alfa. Para. Tá, tá. Então parabéns, De Bernarx. Vamos ver o segundo candidato. Vamos lá, agora, agora. Vencedor. Segundo vencedor. Vencedor. Vai lá. Vai, vai. Gera, 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 gera. E mais Vitor! Essas pessoas têm os nomes muito criativos. Muito, muito criativos. Parabéns, mais Vitor. The plus Vitor. É muito mais Vitor. Exatamente. E esses dois, essas duas pessoas que ganharam, vai ser oferecido a oportunidade de participar de um vídeo com a gente, do Borderlands. E a gente vai mandar mais informações para o e-mail de como você acionar a tua aqui. Muito obrigado a esses dois e todo mundo que participou. Agora vamos ver o Orion. Agora. Sorteio de Orion. Tem nove participantes. Nove. É menorzinho. Sim. Bota aí. De um. Um. A nove. Isso. E vamos gerar o primeiro vencedor. Agora, agora, agora. E o primeiro vencedor é... Quem, é quem, é quem? Não, só tem... É duas que que ele vai sortear desse ou uma? É uma. É uma aqui. É isso aí. Mais Guilherme. Meu xará. Por que as pessoas botam mais aí na frente? É, pois é. Mais Guilherme. Olha só. Ó. Meu xará. É, pois é. Parabéns. Parabéns, mais Guilherme. E também vamos mandar um e-mail pra você com aqui. Então, muito obrigado a todos que participaram dos dois sorteios. Muito obrigado por participarem e incluírem, se incluírem no nosso canal. Por estarem... Nos ajudando. Nos ajudando. É a palavra, sim. Então, queríamos fazer esse agrado pra vocês. Quero dizer que vai chegar mais sorteios aí, que a gente só vai falar no final do vídeo. Sim, fazer um secretinho, né? Pra recompensar aquelas pessoas que realmente acompanham a nossa série. Então, muito obrigado a todos. Um forte abraço. E até mais. Até mais.